E essa é a nossa terceira, já na Comissão de Educação, é a terceira, terceiro momento que nós recebemos, então, infectologistas, autoridades da ciência e nós queremos, então, ouvi-lo, professor Eduardo, no atual momento do Covid-19. A Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia Bom, gente, acabamos de entregar a chefe de gabinete do governador este termo de responsabilidade. O chão da escola, vivendo a educação, que conhece a educação e que está chamado agora para assumir a responsabilidade pelas consequências. Escola Rio Grande do Sul resiste, uma escola estadual, simbólica aqui do Centro Histórico. Enquanto eles estiverem com os olhos em cima dessa escola, que não seja para ser uma escola, nós estaremos aqui. Quero expressar aqui minha total solidariedade e luta ao lado dos professores e professoras, dos estudantes e das estudantes, dos trabalhadores, funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, a orientação que a ESMED está dando, de quem deve ser testado, é uma orientação que não combina com o que diz os protocolos da ANVIS, os protocolos éticos e técnicos. Quero abrir a palavra para os demais deputados e participantes. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, coloque no chat aqui. Não dá para voltar ainda, porque nós estamos em uma curva ascendente. Inclusive, em relação a isso, nós estamos de novo com as pesquisas que serão apresentadas na Comissão de Educação amanhã de manhã, as pesquisas feitas pela sociedade, pelo CEPER. Nós não vamos permitir, ele não tem incoerência no que ele faz e esse fechamento é mais uma incoerência. Quero dizer para a galera querida, heróica, que está ocupando o Rio Grande do Sul, é histórica essa ocupação, é brava essa ocupação. Nós tivemos uma presença maravilhosa da comunidade do Rio Grande do Sul na audiência pública virtual, cento e tantas pessoas dentro da sala. Gente, nós estamos aqui saindo do sindicato. Fora a Multiclin! Estamos saindo do sindicato com uma petição na justiça, para a Multiclin cumprir a ordem judicial. Sindicato... Sofria! 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 A gente está... Sofria! Sofria! E todo mundo, as escolas também já receberam a orientação da SMED para mandar ponto de novembro e todos os dados para a SMED. Estamos... Vamos fazer cumprir a justiça. Parabéns... 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 É isso aí. Parabéns para a luta, parabéns para a garra. Verdade. E esses que não respeitam... Vale a pena lutar. É isso aí. Esse que não respeitam os trabalhadores, esses aí passarão. E nós passarão... Viva! Viva! Parabéns... Parabéns... É isso aí. Parabéns... Um abraço. A gente ficou em casa. Valeu a luta. Valeu. A gente ficou em casa. Estamos lutando por vocês, coreãs. É isso aí. Vocês se querem em casa, mas nós estamos aqui. Estamos juntos. Guerreiras! Viva! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto